Oh, oh, oh Eu deito e abraço o meu travesseiro Na noite mais fria ele é meu único companheiro Ele absorve as lágrimas e pode sufocar Chorando até dormir eu desejo não acordar Minha cama de solteiro já ficou até pequena Pra dividir com a dor que em meu coração reina Rejeitado por mulheres sem talento pra cantar Hoje já não me esforço pra ninguém impressionar Usando óculos escuros pra disfarçar as olheiras Ficando cada vez mais magro não preciso de esteirar O partido do meu peito é o meu coração Não confio em mim mesmo, sou uma decepção O cobertor oculta minha vontade de morrer Se eu sumisse algum dia você nem ia perceber Carência misturada com vazio existencial Às vezes eu me pego ouvindo sente nem magal Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Mesmo que meu canto eu esteja a chorar Mesmo que meu canto eu esteja a chorar Mesmo que meu canto eu esteja a chorar Coala que voa sempre é maduro Tchau! Tchau!